Salmo 57, título ao Mestre da Música. Um cântico tão alegre como este se torna breve o seu término deveria mesmo ser guardado pelo mais habilidoso de todos os ministréis do templo. Altas chit, ou seja, não destruas. Essa petição é uma oração muito sentenciosa, muito grave, tão cheia de sentido quanto é breve, e bem digna de ser lema para um canto sacro. Davi havia dito não o destrua, misericórdia, com referência a Saul quando tinha em seu poder, e agora tem prazer em entregar as mesmas palavras em súplica a Deus. Podemos inferir do Espírito da oração do Pai Nosso, que o Senhor nos poupará da maneira que pouparmos nossos inimigos. Quatro são os salmos de não destrua, a saber, o Salmo 57, 58, 59 e 75. Em todos eles, há uma declaração clara da destruição dos ímpios e da preservação dos justos, e todos eles provavelmente fazem referência à derrota dos judeus por causa de sua perseguição ao grande filho de Davi. Eles passarão por castigo severo, mas com respeito a eles está escrito no decreto divino, não os destrua. Míxtão de Davi. Pela qualidade, este Salmo é chamado dourado, ou um segredo, e bem merece um nome. Podemos ler as palavras e contudo não saber da alegria secreta de Davi, que ele trancou em seu porta-joias dourado, quando ele fugiu de Saúl na caverna. Este é um cântico das entranhas da terra, e assim como a oração de Jonas do fundo do mar, tem um saborzinho do lugar. O poeta está na sombra da caverna a princípio, mas ele vem para a boca da caverna finalmente, e canta no doce ar puro, com seus olhos voltados para o céu, com alegria observando as nuvens que flutuam ali. Divisão temos aqui oração, sl 57, 1, 6, e louvor, sl 57, 7, 11. O que está sendo caçado toma um bom fôlego de oração, e quando está completamente inspirado, solta o ar de sua alma em canto jubiloso. Dicas para o pregador ver-se. 1 – Primeira cláusula. Repetição e oração. 1 – Seus perigos. Pode degenerar em vãs repetições. Levado ao excesso, dolorosamente, sugere a ideia. Deus não se dispõe, não atende. 2 – Seus usos. Tranquiliza a alma como lágrimas. Manifesta intensa emoção. Capacita aqueles com menos atividade mental a se unirem na súplica geral. R. A. Grifim. Vês. 1. Aqui há. 1. Calamidades. A. Guerra. B. Pestilência. C. Privações. D. Pecado, o maior de todas. I. Morte. F. Maldição de uma lei infringida. 2. Aqui há um refúgio dessas calamidades. A. Em Deus. B. Especialmente, na misericordia de Deus. 3. Há um voo para aquele refúgio. A. Pela fé, em ti a minha alma se refugia, a sombra. B. Pela oração, ó Deus. 4. Aqui há continuidade tanto na fé como na oração, até, g. R. Vês. 1, 4, 6, 7. Observe as condições variadas do mesmo coração, numa mesma ocasião. Minha alma confia em ti, minha alma está entre leões, minha alma está muito abatida, meu coração está firme. Vês. 2. Oração ao Deus que realiza. Ele realiza, ele cumpre todas as suas promessas, toda a minha salvação, toda a minha preservação, tudo o que é preciso entre aqui e o céu. Aqui, ele revela sua onipotência, sua graça, sua fidelidade, sua imutabilidade, e nós somos compêlidos a mostrar nossa fé, paciência, alegria e gratidão. Vês. 2. Razões estranhas. 1. A oração é a música a qual o homem forte de guerra sai para a batalha, R. Vês. 3. Os santos são consolados na adversidade. 1. Para todas as contingências há providências, ele envia, ou enviará. 2. Os recursos mais excelentes estão disponíveis, dos céus. 3. Os piores inimigos serão vencidos no final, os que me perseguem de perto. 4. Pelos meios mais santos, amor e fidelidade, R. Vês. 3. Os mensageiros celestes. O que são? A certeza de serem enviados. Sua operação eficiente. O recebedor agradecido. Vês. 3. Última cláusula. A harmonia dos atributos divinos na salvação. Misericórdia fundada sobre a verdade, a verdade vindicando a misericórdia. Misericórdia sem injustiça, justiça honrada em misericórdia. Vês. 5. 1. O fim que Deus tem em vista, tanto no céu como na terra, no mundo pecador e nos mundos que não tem pecado, sua própria glória. 2. Nossa obrigação é aceitar esse fim e sujeitar-nos a ele. C. Exaltado. Não eu, não os homens, não os anjos, seto exaltado. Nisso, devemos aquecer, consentir. A. Ativamente, buscando esse fim. B. Passivamente, submetendo-nos à vontade dele. G. R. Vês. 7. Primeira cláusula. Atenção para esta notícia. Jesus está voltando. Prepara-te. Está implícito que o coração é a coisa principal exigida em todos os atos de devoção. Nada é feito para um fim que vá mais longe na religião do que o que se faz com o coração. O coração precisa ser fixado. Fixado para o dever, capacitado e colocado numa disposição para isso. Fixado na obrigação por meio de uma aplicação concentrada. Atendendo o Senhor sem distração, Matei-Venri. Vês. 7. 1. O que é fixado? O coração, não meramente a mente, e sim a vontade, a consciência, as afeições, que são a força motriz que dirige a mente. Meu coração está firme, encontrou um ancoradouro, um lugar de descanso, e não está à mercê de toda a ventania forte. 2. Os objetos sobre os quais é fixado. A. Em Deus. B. Em sua palavra. C. Em sua salvação. D. No céu. 3. A firmeza do coração nestes objetos, denota. A. Unicidade, singularidade de propósito. B. Uniformidade de ação. C. Perseverança até o fim. G. R. Vês. 7. 9. 1. Aquele que resolve ser agradecido deve entesourar em seu coração e em sua memória a cortesia que lhe é feita. Assim Davi o fez, e por isso menciona seu coração. E para ser mais enfático, diz de novo o nome, meu coração. 2. Depois que se lembra dele, ele precisa se emocionar com isso e resolvê-lo. Assim faz Davi. Meu coração está pronto, ou então, meu coração está firme. Confirmado estou nisto para ser agradecido, e não posso ser mudado. 3. Não basta que um homem leve consigo um coração agradecido, ele precisa anunciá-lo, tornar conhecido publicamente o que Deus fez por ele. Sim, e fazê-lo alegremente também. Cantarei ao som de instrumentos, diz Davi. 4. Ele precisa usar todos os meios que possa para torná-lo conhecido. Acorde, minha alma, isto é, língua, acorde, lira e harpa, acordem, eu mesmo acordarei. 5. Ele não deve fazê-lo de uma maneira sonolenta, e sim com intenção e sinceridade de espírito. Acorde, acordem. 6. Ele precisa aproveitar a primeira oportunidade para fazer isso, e não protelar e procrastinar. Vou despertar a alvorada. 7. Ele precisa fazê-lo em tal lugar, e tal assembleia, onde possa redundar em louvor de Deus. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei os teus louvores entre os povos, William e Cholson. Vês. 9. Quem? Eu. O que? Louvarei. A quem? A ti, ó Senhor. Onde? Entre os povos. Por que? Vês. 9. Profissão de fé pública. 1. Por necessidade. 2. Por privilégio. 3. Por dever, éria. G. Vês. 10. A misericórdia de Deus alcança aos céus. 1. Como trono. Deus é exaltado aos nossos olhos por sua misericórdia. 2. Como escada. Por misericórdia, nós ascendemos da terra ao céu. 3. Como arco-íris. Misericórdias presentes e passadas indicam isenção para os santos da ira do céu. 4. Como montanha. Sua base está na terra, embora seu pico esteja perdido entre nuvens. A influência da cruz eleva-se ao céu dos céus. Quem pode dizer a glória do pico desta montanha, cuja base já é refugente de glória. Vês. 10. A admirável grandeza da misericórdia. 1. Não é dito meramente que é tão alta como o céu, mas grande até nos céus. É tão alta quanto os céus, mais alta do que o maior pecado e o mais alto pensamento do homem. 2. É tão larga como toda a amplitude do céu, alcançando os homens de todas as idades, países, classes. 3. É profunda. Tudo de Deus é proporcional. Isso, portanto, é profundo em seus alicerces perduráveis, e sabedoria infinita. Fim. 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 Fim.